acho que eu sou uma ótima cantora né produção vocês viram que aconteceu ontem ai meu deus foi uma cantoria naquela ilha nossa nem parece que eles vão morrer né porque todo mundo vai morrer só vai sobreviver um essa é a regra do jogo só pode sobreviver um ai mas vocês viram aquele apocalipse zumbi que teve ontem ai foi a produção que ativou né para tentar matar pelo menos um deles mas não deu jeito outro correu lá igual frango né a franguinha correu lá o talis a maricona ele correu lá para sei lá para onde para a floresta lá a gente ainda para onde que ele vai parar que depois de só dormir tava com sono ai não tem paciência para ver essas coisas não sabe mas enfim produção vamos para quantia matemática que vocês adoram né que é no caso quanto é 7 mais 6 eu já falei isso não sei mas tanto faz não importa mesmo aí eu acho que já dá uns 23 23 e se você caiu de paraquedas aqui nessa ilha não sabe o que que tá acontecendo essa ilha é um reality show que se chama largados e pelados onde pode sobreviver apenas um na produção e a gente eu vou pedir socorro socorro é isso aí galera socorro socorro ai meu salário tá baixo sabe eu tô querendo sair daqui socorro ai meu deus help help ai enfim galera vamos para as câmeras porque essa ilha tá muito sinistra né cada hora aparece uma coisa louca ai produção produção socorro 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 ai caraca teté eles sumiram só foi o talis gritar que eles acabaram desaparecendo mas o problema aí cadê o talis é ai caraca talis ah não ele não sumiu de novo é sério isso olha ai pera sabe aida mas o Johnny tá ali mas nossa casa toda destruída olha só olha o que os r微a deus olha os rostros a Deus caiu ai 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 jogou acho que isso olha eu jáatiques uma que capeta é isso mano que é isso Thalys ai tem uma coisa errada eu tenho vontade de espirrar aí trânsito você virou um vampiro que isso não é parceiro você é Phoenixkop desde o que horas você tem uma coisa gíria e que é para saberesуска você liberou com a televisão Aparece, você acha que moxergo, que moxergo o que? Você acha que eu consigo, se fosse moxergo, eu estaria voando, não consigo voar. Mas ele tá voando. Não tô, não. Ah! Tá voando. Ai, socorro! Ai, até ferrou. Ai, vem pra cá. Aqui em cima, socorro! Eu tô vendo que você tá aí em cima. Ai, caralho. Ai, como é que eu desço daqui? Voa, ué. Mas vou bem pra onde a rede. Eu não sei. Meu Deus do céu. Aqui em cima. Eu tô vendo você aí. Ai, deixa eu pular, eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. O Thales, o cara, eu sabia que esses moxergos poderiam causar algum problema. Ai, ele atingiu você, você corre. Gente, o que tá acontecendo? Posso falar, tem superpoderes. Oi, Johnny, Johnny. No México, Johnny. No México, Johnny. Não, não, Johnny. Não. Tapa aqui. Ai, sai de perto. É melhor do porco do que da gente, Teta. Isso eu garanto. Ai, gente. Sai de perto. Sai de perto. Sai, Thales, sai. Sai, não. Corre, Thales. Thales, eu tenho uma espada e não tenho medo de usar. Eu tenho... Ai, meu Deus do céu. Ele me errou. Ele queimou. Ele queimou a gente, Teta. Eite. Thales, sai de perto. Oi, Vitor, vem cá, Jotinha. Não vou, não. Dá um pouquinho. De água. Ó, a água tá lá no rio, ó. No mar. Não, não. Sua água, vocês estão com cheirinho tão gostoso de espor. Isso aí, sua amada, mano. Vai pra lá. Vaso, vai pro cheirinho de xixi de lá, ó. Ai, meu Deus do céu. É, eu só te vendo, Teta. Vem cá, Teta. Caraca. E agora? Sai, sai. Já não baixava os monstros aqui na ilha. Teta, vamos correr daqui. É sério, vamos se esconder. Vem cá, vem cá, vem cá, Teta. A gente precisa despechar dele. Vem cá, a gente vai botar um pano. Vem, vem, vem. Vem, Teta, vem cá. Cadê vocês? Ai, ferrou. Essas porquinhas foram. Oi, Johnny, Johnny. Teta. Dá um pouquinho de sangue pra mim, Johnny. Ai, ferrou. Cadê o Teta? Eu tô vendo você. Oi. Ai, não. Teta, corre pra cá. A gente precisa despechar dele. Vem, me segue. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu só quero brincar. Ninguém quer brincar. Vem cá. Vem cá. Vem, vem, Teta. Vem, vem. Acha que a gente despechou dele. A gente quer despechar dele. Ai. Ai. Ah, vou te matar. Ai. Ai. Para de me mor... Eu vou virar vampiro, Teta. Ele me mordeu. Ai, eu não queria virar isso na minha vida. Teta, agora é você. Eu não queria virar isso na minha vida, Teta. Ai, agora eu vou pra casa. Eu tô alimentado. Espero vocês lá em casa. Ai, Teta. Ferrou. A gente vai virar vampiro agora. Não queria isso. E agora? Teta, essa... Ah, não. Culpa do Thales. Ai, eu vou pegar isso. Eu vou descontar tudo. Ai, cara. Pode te falar, né? Eu sou o melhor trollador que tem aqui nessa ilha, né? Porque eles realmente acreditaram que eu virei o vampiro. Eu passei esse pó aqui. Pó de cara. Eu não sei o que é. Mas eu peguei da Teteca aqui dentro desse baú e pintei todo de branco. E esse pó laranja aqui me fez transformar em um cergo. Mas é só por uns 10 minutinhos só, gente. Ai, caramba. Nossa, vocês devem estar todos assustados achando que vai virar vampiro. Ah, vai, Jotinha. Tenta trollar eu falando que é. Ignorando eu por 24 horas. Alguma coisa assim. Falando comigo. Agora quem trollar ele sou eu. Porque eu sou uma pessoa muito do mal. Mentira. Eu não sou do mal, não. Ai, será que eu devo comer mais esse pózinho aqui? Só pra virar mais um cergo? É, mas apesar que eu tô com medo de chover, hein. Se chover, vai tirar toda a minha minha cática. Quando eu tiver perdência, eles vão descobrir que eu não sou vampiro. E aí vai dar complicação. Mas eu vou continuar trollando eles assim mesmo. É, eu vou ser sopita louca, né? Então, mano. Pra onde será que eles foram? Eles devem estar chorando. Achei que vai virar vampiro, que vai morrer. Ai, caraca. Tá. Meu Deus, eles não podem ouvir eu falando isso, não. Se chover, eles acham que tem ninguém aqui, não. É, eles estão aqui, não. Eles estão longe. Deve estar no meio da floresta. Ai, eu tô com medo de chover. Que esse tempo não tá bom, não. Ai, mas enfim. Eu acho que eu vou lá continuar assustando eles, né? Só que agora eu vou sem morcego. Porque eu vou usar esse pozinho aqui me dá dor de cabeça. Ai, então eu vou lá. Eu vou lá. Porque eu sou vida louca. Mas até agora ele não virou nada. Eu acho que... Será que demora? Mas o Thales foi rápido. Não foi demorado. Da noite pro dia? Ou o Thales deve ser rápido. Porque foi morcego logo, né? E não foi, tipo, o vampiro e tal. Não sei. Ai, mas essa floresta tem até lobos agora. Ferrou bastante. Mas até agora ele não se tornou nada aqui. Ai, impossível saber. Eu não tô com sede nem nada. É, vai adiantar nada cedo, ué. Com uma noção. Ai, gente. De beber sangue. Quando você começa... É, mas a gente não virou ele. Você tá normal. Eu acho que eu tô normal ainda. Quando você tá no começo... Cadê vocês? Ai, não. Ele tá voltando. Eu tô com sede. Ai, mãe. Sai daqui, Thales. Sai. Ai, meus amigos. Ferrou. Me dá um pouquinho de água. Eu só quero água. Água tem lá na praia, lá. Água quentinha. Eu tenho que sair diante de vocês. Não é xixi. Obrigada. Credo. Ai, vem cá. Ai, ferrou. Ai. Ai, ai. Não pode me, não. Eu só não piro agora. Sai daqui, Thales. Vai. Já chega. O quê? Já chega, é. Ih, chuva. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tipo assim. Thales. Por quê? Ué, a chuva faz o apiro voltar ao normal? Eu vou embora pra casa, gente. Tchau. É? A chuva faz o apiro voltar ao normal? É. É isso mesmo. É uma cura. Quando chove, você cura. Não, não. Não é uma cura, Thales. É assim. Pera aí. Vem cá. Eu vou apoiar. Eu vou apoiar, gente. Eu vou apoiar. Tem resto de pó em você. Thales, você não ficou trolando a gente. Tô aqui, pô. Você não trolou a gente. Vai ser vampiro. Tali. Pó? Eu vou te pegar. Meu pó? Você... Ah? O pó da... Gente, como é que eu vou embora? Tô perdido? É pra cá, Thales. Me segue. Ai, ai. Ah, mas é tipo assim. Ai, Thales. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Nada a ver. Eu era vampiro sim. Eu fui mordido por moncergo. Aí eu... 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 Moncergo. Todo mundo fala que quem morde por moncergo é transformado em vampiro. É tudo mentira. É por isso que a gente demorou a virar. Não, não é. Não, não é. Ah... Não, não. É mentira. A gente tá indo pra casa. Toma aqui. Eu acho. Eu tenho fim de casa. Caraca, como é que eu chego rápido assim? Ah, tá aqui, Thales. Vem. É, o caído. Vem, que a gente precisa conversar, Thales. Conversar com o quê? Tá de noite. A gente tem que dormir. É, tá de noite. É, tá de noite. É, hora de dormir. A casa tem que ser... A casinha tem que ser refeita, tá? Essa é a minha cama. Pode sair daí. Thales, por que você controlou a gente, você é louco? Tá bom, Tete. Pera aí. Eu vou jogar. Eu vou jogar pedro na casa. Ovo nele. Olha. Toma. Ai, ai. Toma. Toma. Olha lá, tem galinha assim. Tá de noite. Ah, gente, o que aconteceu com essa casa aqui, sabe? Não. Não muda de assunto do que aconteceu com casa, não. É, eu vou construir essa casa aqui, gente. Não, muda de assunto. Sou uma boa pessoa. Aham. Thales, por que você quis trollar a gente? Eu? Eu que? O que você tá falando? Você trollou a gente. Ah, você pegou a comida hoje? Tô com vontade de comer, mas... Não, a gente não pegou a comida, por que a gente tava preocupado com você. Comigo? Mas o que que eu fiz? Por que você quis trollar a gente? O que que você fez, né? Eu vou caminhar aqui. Eu? Eu... Sabe por que eu quis trollar vocês? Porque essa aqui tá muito chata, tá muito parada. Eu já tinha tanto trollar, os dois ignorando a gente. Agora é meu direito de querer trollar. Ah, não, peraí, peraí. Se todo mundo aqui... Vocês vão ver os seus reis das trollagens, é por acaso? Vocês vão querer fazer uma competição de trollagem aqui não, né? Depende, se tiver volta comigo. Ah, é? Vai ser pior. Tá bom, então. Tô rei das trollagens. Vampirão, vai lá, vampirão. Não, não. Aguarda. E eu tenho uma coisa especial que faz pro senhor Bocerco. E você? É? Ah, do vampiro já foi. Você vai ver o que vai vir pra você aí em breve. Vai? Vai, vai, vai brincando. Vai brincando. Vai. Vai, vai, vai.